Já ficam 10 balas na sorte Queres ir ali pelo armazenho? Ou... Se calhar por ali pode ser que os apanhemos de costas Se eles já estiverem do outro lado Se eles estiverem nas casas Olha que se foram Tentamos É que o único capacete tens Então não vem nenhum Eu não tenho colete Já devem ter umas gachos As quaisquer Vamos chegar a nível 2 Aqui à frente Já que eu já tenho Juntou o muro Juntou o muro Estás sendo down Foda-se Estão na esquerda Estão no cauto do muro Esperei Levaste de bala mas foi da esquerda O primeiro que me acertou foi à direita Foda-se Saíram os vidros todos Foda-se Acabou Também Já foram Já foram Foda-se 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 Para ir matar o gajo que dê nocaute. E o outro veio a correr por trás da casa, suponho. Ah, estão aqui os dois, caralho. Pronto, cá temos aqui merdinhas. Bandas e cenas, cura-te. Apontas um bocadinho mais para sul, se calhar. Vai estar a fechar mais devagar para sul. Já. Vamos agora apanhar a bala, mas aqui. Vês pensam que estamos a ir ao pacote. Vamos a cagar. Queres cá aquela casota? Deitar-me? Antes da casota, pronto. Se for. Não há nada de ervas. Tenho milho. Vem. Deitar aqui atrás. Uma mota. Vem meter cá adiante. Vem passar por cima? Sério? Não. Passou? Parou? Por que eu não estou a ver? Ei, parou. Mas eu nem consegui a ver, moço, com o milho. Estão em cima da elva. Olha, já foi que caralho. Vês chegou ali. Ou viram alguém? Podiam estar os grupos todos a virem da militar e veias. E é certo, temos que ir para os quilos. É outra vez. Foda-se. Olha, já estou a levar a bala e nem sei de onde. Acho que é das costas. Está aqui o shot. Já foram? Que logo. É bem. Eles a virem ir para mim. Estou sem a mão. Têm meds. Anda cá. E agora vamos levar a bala do caralho mais velho. Foda. Anda. Apanha os meds e vaza. Tenho balas para ti. E este não tem balas para mim? Tem um outro no outro. Apanha aquilo. Tens para ir de killers e isso. Tenho um. Pronto. Toma isso. Cato puto. Eu vejo a porta a abrir e eu ui. Oh caralho. Vais tentou saltar e dar shots. Ah. Vou agastar para o milho. Esperai. Eu vou agastar um puto um sprint. Tens mais first stage? Tenho. Pum só. Pronto. Consiga. Bota correr. Caga no. Eles estão ali nas árvores. No puto de sprint aqui para o meio das ervas. Estão para fazer reload a. Oh. O gajo da direita e o gajo da esquerda. Vai ser bonito. Ou o gajo da frente. Aqui o caralho do drop. Eu estava a ver. Eu pensava que tinhas tipo dado um tiro assim em round. Não. Foi os gajos da mil. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Eu vejo dois gajos ali de volta do barracão. Olha. Bala para ti. Aqui atrás da erva. O gajo ali. Está. Nem a 100 metros. Pode receber-se tudo daqui para lá. Que direção? É. A 300. Fez-se pouco ou não? Tenho duas vezes. Pronto. Tem tipo uma árvore. Tem tipo um. Onde está o círculo a fechar. Vais indo pela linha. E tem tipo duas árvores. Entre as duas ele está lá no meio. Entre ele e o arbusto. Um gajo deitado? Deitado. Ya. Pá. Posso ter não mandado a bala? Não. Não mando. Vamos denunciar e nós estamos bem. Se estivéssemos fora do círculo ok. Podemos tentar dar aqui. Mas. Da maneira que está. Não estamos dentro. Por isso. Os outros que venham. Olha. Um gajo na árvore. A 195. A saltar no milho. Fondeu-se agora. O outro levantou-se. O outro levantou-se. Está na borda. Vamos. Está a descer um monte. Foi. A saltar. Estás indo vir para cá. Estás a ver aquelas duas árvores a sul. O outro. Não é? Vai ao fim. Estás a arrasto. Estás a arrastar para cá. Estás a arrastar para cá. 5 a andar Tens alguma coisa ansiada? Não, não E tipo se o gajo aparece aqui Temos de o virar Ele está sozinho já Ele devia deitado num milho para a pista Está a fechar em nós Quase Fechou para o gajo Já Vais a descer o monto e fechou para ele Muito pouco Temos que dar nos gajos Vou tentar ver aqui Se o gajo aqui no meio Vem vindo pela linha Vem vindo comigo aqui pela linha Ele desceu o monto deve estar ali a frente Está fudido O gajo que estava a ser 95 Tem as casas ainda a sair O gajo está lá descansadinho O gajo está aqui O gajo está aqui Se estiver aí mata Tem um milho à frente Não sei se é ele ou não Olha a bala silenciada É isso Vou dar a bala silenciada Eu tenho a pistola Não era Não saiu sangue O gajo O gajo se deitou Carai Festa Opa Estás dentro? Acho que sim Não Não sei se estou dentro ou não Não estou fora Foda-se Tenho de passar esta merda Aqui o carro começamos a mandar a granadas Cai-as lá para o meio Vou mandar uma lá Quatro! Faltam dois! Onde é este que tinha? É bem Foda-se Fechou para eles Filhos de puta Foda-se 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 Olha três Não eram equipa Estamos dois para um Foda-se Vou tentar aqui no meio da smoke Eu estou a avançar Eu estou a avançar Eu estou a avançar Eu também Eu também Já estou dentro Queres fazer? Opa podemos tentar fazer fake Espera ai então Vou meter a pistola Três dois um faz Estão a avançar Estão a avançar Estão a avançar Estão a avançar Não se levantou Hoje Está ali Espera ai Não vi Está morto Caralho Foda-se Eu não matei nenhum Tu mataste os todos Quanto é que mataste? Cinco Batei cinco Foda-se Eu não matei nenhum Caralho Eu os via Tive-me que eu os via Já os tivesse de foder Puta que pariu Finalmente Caralho Quantas horas? Oitenta e cinco horas Peguei a ponta do jogo Foda-se Finally win Deixando os pontinhos Cá puta Ah caralho Quem sabe ai? Eu não vi ninguém Isso é que é estranho O gajo estava Tipo Eu vi Eu vi-o no fim Quando tu começaste a disparar Eu vi-o a levantar-se Oh Vira-me